Fala família, tudo bem com vocês? Como viram aí na capa, será que esse aqui é o santo graal da solda para preenchimento? Você pode estar se perguntando o que é isso, Fábio? Calma, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou falar quem foi o inscrito que mandou a ideia aqui para o canal e também vamos fazer o teste para descobrir. Fazer isso aqui com o eletrodo funciona? É verdade? Ou mito? Vamos provar nesse vídeo. Família, foi um inscrito do canal que me mandou essa ideia e eu vou comentar agora a ideia que ele mandou. Foi o François Menezes. Fábio, vi um vídeo estrangeiro fechando furos, tubos com eletrodo revestido coberto por um arame MIG e arame de cerca. Ele enrolou os arames como se fosse uma mola por cima do eletrodo revestido. Conseguiu fechar a boca de um tubo de duas polegadas aproximadamente com facilidade. Depois faz o teste. Então vamos lá, François. Show de bola aí você ter mandado esse desafio para a gente. Então eu sempre falo para a família do canal, tem alguma coisa interessante? Envia para cá que a gente vai dar uma estudada e assim que possível eu faço o vídeo para vocês. Vamos descobrir se isso aqui é funcional ou não. Confesso que eu fiquei procurando e não encontrava até que eu encontrei um único vídeo que é esse aqui, que está aqui em cima com esse título. Então eu peguei o vídeo, assisti o vídeo como o François falou aí. Então ele solda um tubo de uma polegada que está aqui, já coloquei dois para nós fazermos o teste. Então ele solda o tubo de uma polegada e de duas polegadas. O de uma polegada ele vai soldando com o eletrodo com o arame em volta e ele tampa rapidamente. Porém há vários cortes no vídeo. Dá para notar que houve cortes. Ele não soldou com aquela velocidade toda. E quando ele mostra o tubo de duas polegadas, realmente é um tubo de duas polegadas, ele só inicia a solda, corta e já mostra totalmente ele finalizando com todo o tubo cheio. Isso significa, naquele momento eu já vi que algo não está certo, porque houve ali um corte na edição e é claro que ele adiantou muito, porque fechar um tubo de duas polegadas na solda não é fácil. A não ser que esse arame envolto no eletrodo revestido faça algum milagre. Então nós vamos testar agora. Mas antes de fazermos o teste, eu quero dizer o seguinte. Quando você vai fazer um fechamento de solda, vai preencher um furo, vai preencher aí uma lacuna na qual a pessoa fez um corte errado, colocou uma chapa e ela ficou afastada e você vai precisar preencher na solda. O ideal não é você utilizar, como ele mostra nesse vídeo, um eletrodo de 2,5 tentando tampar. Para isso, o ideal e correto a se fazer é a utilização de um eletrodo mais grosso como esse. Como vocês estão vendo aqui, esse é de 2,5, esse aqui é de 4 milímetros. Olha a diferença da alma desse eletrodo. Então quando vai preencher algum vão ou algum furo, o ideal seria um eletrodo mais grosso para que você tenha maior preenchimento. Esse é o correto a se fazer. Mas aí é que vem a questão. Eu entendo que às vezes a pessoa não tem em casa um eletrodo de 4 milímetros, principalmente o robista. Para que um robista vai comprar um eletrodo na bitola de 4 milímetros ou 5? Então é óbvio que isso aqui talvez seja um recurso técnico que possa ser utilizado. Será que funciona? Então vamos logo fazer a prova para ver se é verdade ou não. Para fazer o que eu fiz aqui, eu tive que quebrar o início do eletrodo. Então claro que o início nosso aqui não vai ser muito fácil para dar partida, porque aqui está na alma do eletrodo. Fiz uma solda na ponta, enrolei um pouquinho esse arame no início e dei um pontinho de solda. E aí vim enrolando com uma parafusadeira. Coloquei o eletrodo aqui na parafusadeira, apertei e vim rodando assim ó. Enrolando o arame R70S, que é o arame que eu utilizo na MIG 0.8. E vim enrolando ele. Fio de cerca não é ideal para se fazer solda. Então já que temos que fazer esse tipo de teste, vamos fazer com um arame que é desenvolvido para solda, para aço carbono. Como eu vou utilizar o eletrodo de 2,5, eu colocaria em 100 amperes. Como é um fechamento, para me ajudar, eu vou colocar em 80. Porque eu não vou unir duas peças, e sim fazer um fechamento com solda de um furo. Então 80 amperes está ótimo para esse tipo de procedimento. No nosso teste, como no vídeo que o rapaz fez, ele fecha um tubo de 1 polegada e um de 2. Então eu não vou fazer de 2, porque vai demorar muito, e com o de 1 nós já vamos descobrir se vale a pena ou não fazer esse procedimento. Então eu coloquei 2 tubos de 1 polegada na chapa 14, para fazermos um teste de fechamento na solda. Vou iniciar nesse tubo de cá com o eletrodo comum, e vou fazer o cordão de solda em volta. Para a gente ver o tanto que ele tampa com uma passada. Aí eu vou colocar o outro, que está com o arame enrolado. E vamos fazer também o mesmo, para fazermos um comparativo. Depois eu vou fazer no fechamento, para que a gente entenda se vale a pena esse procedimento, se isso é verdade ou mito. Primeiro eu preciso formar um ponto de solda bom, para iniciar, porque senão ele vai derreter a boca do tubo. Na primeira passagem, a gente vai derreter a boca do tubo. Não tem como chamar um cordão de solda, porque senão derrete toda a borda do tubo. Então eu tive que ir dando ponto sobre ponto, ponto a ponto, e fizemos esse fechamento em volta. Então o primeiro ficou bem pequeno. Eu não vou nem tirar a escória, porque ele vai diminuir mais ainda. Eu vou deixar assim por enquanto. Então vamos fazer agora o mesmo procedimento nesse primeiro tubo, mesmo sem tirar a escória, para a gente ver a diferença de volume. Não vai ser muito fácil de abrir aqui o arco e iniciar, porque o início está sem o revestimento químico. Está só na alma do eletrodo. Mas assim que a gente conseguir abrir o arco legal, a gente vai fazendo então o mesmo procedimento. Parei um pouquinho aqui, porque o que aconteceu? Como esse eletrodo eu enrolei só um pouco mais que a metade, enquanto eu estava soldando, a mola escorregou e saiu para fora do eletrodo. Então eu vou fazer a troca do eletrodo. Então eu já vi que tem que enrolar como eu enrolei esse aqui, até aqui em cima, para não escorregar a mola e perder ela. Pronto, vou dar andamento aqui de onde eu parei. Então, olhando aqui por cima, sem tirar a escória, veja que é nítido que aqui o preenchimento foi maior, sem dúvida alguma. Com o arame MIG revestindo o eletrodo, notem que eu continuo soldando 80 amperes para deixar bem transparente aqui. Então houve sim uma diferença grande de preenchimento com o arame enrolado no eletrodo. Agora eu vou tirar a escória, para a gente fazer agora um segundo passe em cada. Agora eu vou dar o segundo passe com o eletrodo 2,5-6013. Já posso começar a querer chamar um cordãozinho, não grande. E agora eu vou dar o segundo passe com esse eletrodo. Então eu comecei já a puxar uns cordãozinhos, pequeno, mas vim puxando, porque agora não derrete mais a boca do tubo. E olha só como ficou o passe com o eletrodo original, e como ficou o segundo passe com o eletrodo, com o arame MIG em volta dele. Realmente já está bem na cara, que a diferença é muito grande. Então aqui eu fiz o terceiro passe, e agora eu vou fazer o terceiro passe com esse. Mas está na cara, que vai fechar agora na primeira. Então eu nem comecei praticamente, como vocês viram aí, e já tampou. Realmente, vamos dizer que esse aqui não precisou nem de três passes. Precisou de 2,5, vamos chamar assim. Enquanto esse aqui, com o eletrodo sem esse revestimento de arame MIG em volta, olha aqui três passes como ficou. Olha a diferença de um para o outro. Como o fechamento foi muito mais rápido, utilizando esse sistema. Vou remover a escória, para a gente ver como ficou. Pronto, sem a escória dá para vir nitidamente. Aqui ainda houve essa falha, por causa da escória houve esse defeito. Então eu vou dar só um arrematezinho aqui, mas realmente funciona legal esse eletrodo revestido com arame MIG. Vou passar a escova de aço, só para ver como ficou melhor. Aqui então na solda eu fiz só um retoque, como eu tinha mostrado agora no final, para vocês ficou como se tivesse furado, que ficou um buraquinho por causa da escória. Então eu tirei a escória de dentro do furo e só fiz um retoque, como vocês estão vendo esse ressaltinho aqui. Fiz apenas um retoque na solda. Mas isso aqui é original. Três passes com o eletrodo 2,5 aqui. Dois passes e meio com o eletrodo, com esse espiral feito de arame MIG em volta dele. Olha a diferença que ficou. Realmente não é mito. Família, confesso que eu não conhecia esse tipo de acomodação técnica. Alguns vão chamar de gambiarra, fiquem à vontade. Mas realmente me surpreendeu pela qualidade que ficou. Mas lembre-se, quiser fazer isso, faça com arame para MIG. Não vai muito num eletrodo desse aqui. Vai aproximadamente 1 metro, 1,20 metro no máximo, para envolver um eletrodo 2,5, para fazer um eletrodo. Isso significa, eu não utilizei um eletrodo, apesar de ter começado com aquele outro, deu aquele problema da molinha. Então não se deve revestir só um pedaço. Tem que se revestir até aqui em cima, onde ele afunila, para poder não escapar na hora que está derretendo. Então eu gastei um pedaço só daquele eletrodo. E desse daqui, só um pedacinho, pequeno no início. Não gastou um eletrodo, um eletrodo, para fazer o fechamento numa boca de uma polegada. Então, realmente, para quem não quer ficar ali com o eletrodo, perdendo muito tempo para fechar um buraco grande, realmente, esse recurso técnico aqui funciona. Não emita o vídeo do rapaz. Por mais que teve corte no vídeo dele, claro, porque demorou um pouco mais ali para ele fechar até o de 2 polegadas, mas realmente funciona. Então tá aí, François. François, obrigado aí por ter enviado para mim essa sua dúvida, ou vamos chamar de um desafio. Fiz aqui, então, se você precisar fazer, pode fazer. Com arame de cerca, não sei se funciona tão bem, até porque ele tem outro tipo de propriedade, aquele material. Mas o ideal mesmo, então, pode fazer com arame miga aí, que funciona muito bem. Como eu fazia isso no passado, sempre que eu precisei fazer um tipo de fechamento rápido, eu utilizava pegar um eletrodo revestido. Isso muitos serralheiros fazem isso. Quebra todo esse revestimento, passa uma lixa, utiliza só a alma do eletrodo como um material de adição. Então vai soldando e vai derretendo ele junto para ajudar a fazer o fechamento. Também funciona muito bem. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo para vocês, depois mostrando como fazer esse fechamento utilizando a alma do eletrodo, do mesmo eletrodo que está se soldando, utilizando ele como se fosse ali na TIG, soldando e colocando como material de adição para ajudar a fazer fechamento mais rápido. É isso aí. Se você também tiver alguma dúvida, alguma coisa relacionada à solda, que você quer fazer um teste e não sabe se funciona ou não, pode mandar para mim aqui, que assim que possível eu vou fazer como eu fiz aí para o François, para ele poder entender se isso funciona ou não. E sim, funciona. Eu achei bem legal para esse tipo de fechamento. Para uma coisa simples, que não requer muito esforço, pode fazer isso aqui que funciona bem legal. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.